Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui, galera, não é um vídeo passo a passo de como eu vou estar ensinando alguma coisa, mostrando algum tipo de resultado. Na verdade, não é também nenhum tipo de desabafo, é algo que eu estou vendo direto aí no mercado do marketing, tá? E eu acho que muitas pessoas ali que estão começando, estão tendo esse problema. E assim, uma coisa que eu posso te falar é... Meu, elimine toda a crença negativa que você tem, tá bom? Que é difícil, que você não vai conseguir, para de ouvir as pessoas que não trabalham junto com você, não entendem o mercado, porque sim, no começo, meu, é muito complicado, mas tem algumas coisas que eu fico muito, muito puto. Porque, meu, na boa, tem muita gente que tá no começo e pensa que é uma receitinha de bolo. Eu tô cansado de receber mensagem lá no meu Instagram. Às vezes a pessoa não tem nem aquela educação de falar assim pra você, E aí, Diego, tudo bem? Cara, eu tô vendo que você tá tendo bons resultados e tal. Qual que é o seu modelo de negócio? Como que você trabalha? Não. A pessoa, às vezes, simplesmente chega e fala assim, qual técnica que você usa? Ou, tipo, quanto que você ganha por mês? Meu, eu nem conheço a pessoa. E, tipo, simplesmente a pessoa tem coragem de chegar em você e falar sim. Entendeu? Então, uma coisa já que, de cara, que eu já falo pra vocês. Meu, se você quer ter resultado, sai das redes sociais. Coloca o celular ali no modo avião, sabe? E, ó, vai trabalhar, não tem boi. As pessoas pensam que tudo cai do céu. Tudo é de mão beijada, entendeu? Se hoje eu tô tendo os resultados que eu tenho, é porque eu corri atrás. Se você tá passando por isso, é toda uma questão de fase, galera. O início é difícil, a metade ali do percurso é difícil. Quando você estiver lá no topo, vai ser difícil. Crescer é difícil. Senão, todo mundo estaria muito bem de vida hoje, entendeu? Muita gente quer ter bons resultados, mas não quer pagar o preço pra ter resultado. Então, assim, às vezes você vê lá a pessoa assim, ah, queria ter um salário melhor, mas tá deitada lá no sofá, tá assistindo novela, tipo, tá lá no Facebook cuidando da vida dos outros. E, meu, na boa, se você quer ter resultado, você tem que parar de fazer tudo isso e você tem que trabalhar, entendeu? Não tem moleza, galera. Então, muitas pessoas aí simplesmente querem que, tipo, ela te vê tendo resultado, ela quer chegar em você e simplesmente perguntar, tipo, como se você fosse passar num áudio ali do WhatsApp, numa mensagem do Instagram, do Facebook. Todo seu modelo de negócio, tudo que você, tipo, levou dois, três anos aí pra aprender, pra começar a ter bons resultados, entendeu? Então, tipo assim, se você tá fazendo isso, de coração mesmo, para, para, porque você não vai sair do lugar. Outra coisa também que eu vejo que é muito chato que as pessoas fazem é querer, tipo, ganhar em cima do trabalho dos outros. Às vezes você faz um vídeo sobre um produto, ou você cria algum tipo de publicação, um anúncio, qualquer coisa do tipo. Veio um engraçadinho lá e quer pôr o link de afiliado dele pra vender. Meu, isso é a pior coisa que tem. Se você faz isso, para de fazer isso agora, entendeu? Começa a trabalhar de forma correta que você vai ver daqui um mês, dois meses, você vai começar a colher frutos. Ou até antes, tá? Tudo depende do seu esforço. Agora, começar fazendo coisa errada, você não vai terminar bem. Não tem como, tá? Essas coisas eu aprendi errando, eu aprendi tomando na cara. Às vezes, tipo, dois, três meses perdendo tempo fazendo coisas que realmente não funcionam. E se eu olhasse pra trás ali, eu tenho certeza que eu estaria muito, muito melhor. Meu, três meses de aprendizado, galera, é coisa pra caramba. Então, assim, meu, de verdade, para de fazer coisa errada, para de prestar atenção no resultado dos outros, porque, assim, os resultados são dos outros, não são seu. Então, se você quer ter esses resultados ou ter resultados melhores, de coração mesmo, fecha o seu celular, coloca no modo avião, tranca a porta do seu quarto, sei lá, vai pra um lugar que você consiga ficar isolado das pessoas, tire tudo aquilo que te tire o foco do... ao seu redor, porque, de verdade, resultado só vem com muito trabalho. Isso seja numa faculdade que você quer tirar uma boa nota, se dedicando no seu próprio trabalho ali de CLT, que você quer, tipo, crescer de cargo. Então, assim, pra tudo na vida, você tem que pagar um preço. Então, hoje não tem boi, tá, galera? Se você, às vezes, você fala assim, ah, esse computador que você tem aí é legal, essa cadeira que você tá sentado aí é bonita. É, realmente, hoje, graças a Deus, eu consegui conquistar algumas coisas, mas por quê? Eu corri atrás, eu paguei o preço, e assim, comparando ao tamanho desse mercado, eu não sou nem 1%, galera. Então, eu sou um mero aprendiz, como todo mundo, porém, o meu mindset mudou desde quando eu comecei a fazer as coisas certas. Então, se você tá fazendo coisa errada, já, tipo, elimina isso da sua vida e bora pra fazer, tipo, coisa certa, sabe? Tipo, se você precisar de alguma ajuda, alguma coisa, me chama lá no Instagram, de verdade, eu respondo rápido. Só não chega, tipo, simplesmente falando assim, oi, quero ajuda. Meu, sei lá, vamos trocar uma ideia, vamos desenrolar alguma coisa, me fala como você tá trabalhando aí, quem sabe eu consigo te dar alguma dica. Vira e mexe, eu tenho alguns amigos ali que perguntam o que eu tô fazendo, então, meu, respondo numa boa. Só não chega sendo, tipo, um cara, meu, sem noção, porque isso não é legal em qualquer tipo de situação, não só lá no Instagram, na rua, não tem jeito, entendeu? Então, a educação gera educação, respeito gera respeito. E é isso, galera. Na verdade, isso foi mais um vídeo pra trocar uma ideia com vocês e é isso aí, se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! E aí